Já cortei esse daí, não deu pra gravar, porque não tinha direito que o lugar fosse correto. A Nigga tá aí, querendo sair pra rua, pra carniça, mas não vai, vai ficar dentro cercado, né? Cercado aí. Aí, agora vamos cortar ali, vou mostrar a vocês. Eu vou ali, pessoal, mostrar pra vocês agora que eu tô cortando. Vou deixar uma bota aqui. Tô tentando cortar esse galho, tô tentando cortar esse galho aqui, e vou deixar o outro galho ali, ó. Tô cortando devagar, porque eu ainda estou aí na mão e no braço. Meu braço não tá me ajudando muito. Vamos ver se eu consigo agora. Ele brota de novo. Não quero amassar o pé de... Acho que eu vou botar um galho aqui. Tô achando que vai machucar o pé. Vamos lá. E a roupa tá caindo aí, pessoal, desculpa aí, tá? Ih, você não machucou não, graças a Deus. Eu sei que ia machucar o pézinho de planta ali, caiu em cima. Conseguiu, pessoal. Agora eu vou... Desculpa. Mas pro vídeo não ficar longo, eu vou dar uma pausada em vocês aí, tá? Já volto rapidinho com vocês. Só falta puxar, pessoal. Acabei de cortar. Olha o canto da sabiá, tá com o filhote. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Gia joka. Bom dia. Gia ae. schon. Viu, pessoal? Olha aí Ficou descoberto Tô com óculos aqui Que não tá me ajudando nada A visão também ainda tá pouco Ali Deixei aquele galho ali Mas descobri aqui as plantas Algumas vão morrer por causa do sol Aí joguei aqui Mas eu vou puxar pra lá, tá? Vamos lá É assim que eu puxo, quer ver? Eu vou voltar com vocês e mostrar onde eu coloquei Esses daí Eu volto Pra pegar daqui a pouco E fazer uma limpezinha por aqui Né? Vocês ainda vão ver aqui Tudo limpo Cheio de pitaya Olha aí Olha só Vamos lá ver Coloquei aqui, pessoal Aí Mas não vai ficar aqui não Eu vou colocar ali Não sei se vocês se lembram Eu coloco material aí De poda Pra virar esterco Quando é material que eu tenho que queimar Eu queimo por aí Eu queimo por aí Né? Material que eu trago de lá Eu não posso jogar Na lixeira Aí eu queimo aqui as papeladas Aí Tá virando adubo E eu vou colocar aí Ali Aquelas Aqueles que tá ali Eu tenho que pegar e queimar Que é papel Que tem que ser queimado E vou picar Aqui Todo isso aqui eu vou picar E vou jogar pra lá Tá ok? Tô mostrando aí, pessoal É pra vocês Tô mostrando porque É Pra vocês verem O que se faz aqui No terreno Entendeu? Porque Não adianta eu ficar só apostando pitaya Eu sei que não dá Muito visualizações Esse tipo de serviço Que eu tô fazendo Mas é bom que vocês Vêm Porque é coisa de Sítio É O dia a dia Entenderam? Se vocês gostaram do vídeo Dá um joinha aí E eu vou fazer a minha limpeza E vocês vão ver tudo limpo Nem tudo de limpeza Eu vou mostrar a vocês Mas vocês vão ver a limpeza